o salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar continuando o nosso gradius e eu vou mudar todo o sistema para utilizar esse sprite como exemplo a gente lembra que para poder exibir sprites 54 partes a gente utiliza o add sprite então vem aqui add sprite 1 por 1 eu tenho a minha primeira parte se eu utilizar 1 por 2 eu vou ter uma linha duas colunas eu tenho essas duas partes aqui em cima beleza bom 3 não faz sentido se eu quiser utilizar o sprite inteiro eu vou ter um problema porque o 2 por 2 ele faz a leitura a parte 2 e 3 elas ficam trocadas então para resolver isso da outra vez eu fiz um vetorzinho de duas partes fiz um por 2 duas vezes e exibir isso com lasso for beleza até aí tudo bem problema que para o gradius isso não dá muito certo porque não só o gradius como qualquer jogo de nave eles utilizam muitos sprites muitos tiros muitas coisas ao mesmo tempo tudo é ao mesmo tempo e isso acaba ocupando o espaço da memória ram que é bem pequenininho todos os consoles aí a gente tem que fazer um sistema um pouco mais eficiente para economizar essas memórias né que a gente tem aqui o speed o miss o dobo laser as duas partes da nave temos os options temos as os objetos nossa tabela de armas todas as armas dos options também é muita coisa então nós vamos ter que fazer isso diferente por exemplo aqui a gente tem a sequência certa aqui a sequência está trocada né o 2 pelo 3 então a ainda temos os sprites de 2 por 3 vai dar 6 partes e é mais difícil ainda de configurar né 1 4 2 5 3 e 6 o 1 e o 6 não precisa mexer que eles já estão certos só os do meio que a gente vai ter que arrumar beleza eu fiz um sistema de sisteminha ele começando do zero porque no nosso mapa não tá com ele começa pelo zero assim fica mais fácil de decorar aqui embaixo simplesmente vou trocar o 2 pelo 3 que já fica resolvido agora os objetos maiores eu vou ter que trocar todos esses aqui né 2 3 o 4 e o 5 o primeiro e o último continuam certos nós beleza não precisa mexer jóia é só isso então a gente vai ter que refazer tudo para poder utilizar o novo sistema aí beleza talvez tem um jeito mais fácil mas eu não conheço ainda bom vamos abrir aqui o nosso imagines e ele já tá com um novo problema né vou utilizar ele aqui normalmente sem alterar pegar esse sprites aqui os nossos inimigos ativar a transparência escolher a cor da transparência que a cor preta quantetizar aqui os nossos sprites e quando for salvar ele gera um erro beleza esse erro aqui não consegui resolver da outra vez a gente resolveu esse problema vindo aqui em propriedades e ativando a compatibilidade que utiliza compatibilidade com outras versões do windows eu utilizei o 95 funcionou bem só que agora ele não funciona mais ó quando eu vou pegar a imagem o programa fecha sozinho me dá pau eu já tentei todo jeito aqui nenhum deles funcionou então eu pensei já que o sistema é novo eu tô com o windows 11 provavelmente é isso alguma atualização tem mais compatibilidade com esse programa porque é antigo então eu vou voltar para o windows xp eu instalei ele aqui no virtual box bem facinho né só instalar o windows ali numa partição no hd e chamar ele a gente tá aqui no windows xp beleza aqui pelo pendrive eu vou abrir o imagenes vou ali pegar minha imagem novamente imagem da nave né já tem todas as imagens ali pra gente ganhar tempo e aqui tá a nossa foto as três posições da nave mais o escudo e a plaquinha de seleção vou ativar transparência vou selecionar a cor preta belezinha vamos quantetizar e agora eu vou salvar eu vou salvar aqui como basic e os tá e salvar aqui por cima que eu já tinha feito antes bacana são 30 tiles né tem que lembrar esse valor aí agora a gente vai salvar a paleta das cores eu vou salvar com o binário mesmo fica mais fácil de utilizar e isso aqui em paleta nave o pena fechei e beleza só isso aqui no meu pendrive missão cumprida pode fechar o nosso windows e o xp é muito louco né fechei aqui beleza tá aqui o pendrive aberto já vou pegar os tiles da nave e a paleta da nave que eu acabei de fazer copiar beleza vou criar um projeto novo começar tudo do zero porque o sistema é diferente e eu vou salvar aqui na área de trabalho uma pastinha vou chamar aqui de gradius mega drive beleza joia primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o endereço dos nossos arquivos vou criar aqui uma label para nossa paleta a paleta das cores paleta da nave data file pnave ponto bem vírgula bem minha paleta né deixou como bem agora eu vou pegar os sprites os sprites eu vou copiar do o arquivo ponto bex e vou colar aqui beleza a gente já fez isso mas estamos fazendo de novo beleza 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 belezinha file data nave nome grande eu vou criar uma variável para nossa nave começando com 0 as nossas constantes ali memória e a screen 128 vamos configurar a formação do nosso cenário gfx plane scroll plane text plane nosso texto e o scroll mod o jeito que a gente vai movimentar a scroll da tela desinha hscroll cell vscroll overall vamos chamar a função que desenha a nave drawNave vou colocar aqui as variáveis para a posição x e y a direção também não vou usar agora vamos criar um laço para manter o programa aberto um slip de um segundo para a gente começar e vamos estar chamando a label que movimenta a nave belezinha vamos criar elas aqui embaixo tudo isso a gente fez no outro tutorial só que com algumas diferenças agora prop sprite nave posição de memória como é o primeiro não precisa pôr mais nada a paleta das cores também é a primeira é o zero vou colocar aqui o corpo da nave embaixo do movo sprite a gente vai movimentar a posição x mais o offset scr posição y finaliza aqui com o return belezinha joia agora a gente vai desenhar a nave ali a gente só fez ela se movimentar bom eu vou criar uma variável para a memória da nave são 30 tiles vou pegar a paleta das cores paleta da nave a primeira começando pela primeira cor 15 cores vamos ler os tiles esse nome grandão aqui tile data underline nave a gente pega a memória da nave que é os 30 ali e a posição da memória onde ela vai começar aqui a gente vai adicionar o nosso sprite add sprite vou fazer do jeito antigo primeiro 1.2 depois a gente faz a mudança ok finaliza aqui com o return e vamos testar belezinha aí o pedacinho da nave os dois primeiros pedaços na verdade é 3 né é 1 por 3 para a gente poder exibir a parte de baixo vou criar mais uma variável vou chamar aqui de nave 2 começando com 0 e a gente vai fazer do mesmo jeito anterior duplicando tudo vou duplicar o próprio sprite é nave 2 a memória mais eu não lembro vou colocar um valor aqui depois eu arrumo 2 embaixo o move sprite também tem que estar duplicando a gente colocou no laço for né a mesma posição só que eu vou empurrar 8 pixels para baixo é a parte de baixo da nave add sprite aqui mesma coisa agora é 1 por 3 né eu tinha posto 1 por 2 beleza os 3 sprites de baixo os 3 sprites de cima aqui eu vou aumentar em 3 sprites e vamos fazer um teste joia joia funcionando aí nossa nave aparecendo só que essa é a forma que gasta mais memória né duas variáveis aí por item aqui é 3 porque eu dividi o sprite em 3 partes 3 partes de 8 8, 16, 24 depois os 3 sprites de baixo então eu adiciono 3 para pegar o de baixo beleza por isso que tem 3 ali bom agora a gente vai bolar o nosso sistema novo eu vou apagar tudo que é duplicado aqui prop sprite move sprite ok aqui e ao invés de 1 por 3 eu vou colocar 2 por 3 vai dar 6 sprites certinho só que tem aquele problema lá do pipe né ele vai trocar a ordem das peças do meio e vai ficar uma bagunça danada vamos testar para a gente ver olha como é que ficou essa nave já teve dias melhores beleza então como a gente vai arrumar eu já colei ali os dados os meus sprites eu só preciso arrumar a ordem ele está assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ele tem que ficar 1, 4, 2, 5, 3 e 6 beleza primeiro ali já está errado eu coloquei a ordem do jeito que está no painel 0, 3, 1, 4, 2, 5 beleza porque ele não começa do 1 ele começa pelo 0 dá para a gente não se confundir depois do 0 vem o 3 depois do 3 vem o 1 já está ali mesmo depois do 1 vem o 4 2 e 5 beleza deixa eu separar aqui e vamos testar que agora vai funcionar jóia nossa navinha aí subindo bacana agora aqui é a mesma coisa só que eu tenho que fazer um cálculo depois do 6 7, 8, 9 deixa eu colocar aqui o 9 depois do 6 depois do 7 está certo aí é 8, 9 10 beleza só que eu coloquei o 10 errado ali embaixo do 7 depois eu vou arrumar bom eu vou trocar aqui o meu sprite eu estou na primeira nave deixa eu fazer o sistema aqui das posições que eu não fiz ainda eu tenho que adicionar a direção vezes 6 ou seja as duas partes da nave aí eu pulo para a nave de baixo belezinha se eu colocar 1 eu troco de nave só que ela está zoada ainda ela tem que arrumar se eu colocar em 0 eu vou para a parte de cima que já está arrumada beleza vamos arrumar lá o número 1 eu simplesmente tenho que catar o 7 por antes do 10 agora funciona beleza a gente tem que estar arrumando devagarinho uma por uma é eu vou colocar o nome de todas as partes para a gente não se confundir a primeira é a nave 0 a primeira nave 1 a segunda e nave 2 a última nave beleza vamos fazer ela agora o número 2 aí está só o caco então eu tenho aqui o 12 13, 14, 15 então eu tenho que colocar o número 15 a 13 já está certa agora eu vou pôr 17 agora eu vou pôr 17 e tem alguma coisa errada aí falta a última né bom eu vou fazer uma cola aqui e vai ficar bem fácil então primeiro eu adiciono 3 depois eu tiro 2 depois eu adiciono 3 depois eu tiro 2 é o que está ali em cima 0, 3, 1, 4, 2, 5 beleza vamos ver se funciona agora 12 com 3 15 menos 2 é o 13 mais 3 é o 16 eu coloquei 17 menos 2 é o 14 finaliza ali com 17 ok agora vai dar certo jóia agora fica mais fácil bom as demais é o escudo e o painel eu acho que essas cores aqui não vão dar certo depois a gente arruma eu vou adicionar mais 6 que é o sprite de baixo olha está aí só que está bagunçado né então vamos lá para o nosso escudo mesma coisa 18 mais 3 21 menos 2 está certo 19 mais 3 é o 22 menos 2 é o 20 e mais 3 é o 23 isso aqui ficou fácil vamos testar para ver está aí o nosso escudo só que tem uma cor faltando depois eu vou arrumar eu sei o que é jóia a nossa plaquinha de seleção 24 mais 3 é o 27 menos 2 é o 25 já está certo mais 3 é o 28 finaliza aí belezinha vamos testar para ver ah eu esqueci de trocar lá em cima ainda está no escudo 12 e agora sim a gente tem o nosso painel só que está faltando a cor laranja depois eu vou arrumar isso bom agora para finalizar vou tirar isso aqui vou deixar só a nave beleza eu vou fazer os sprites do nosso escudo do nosso force force field começando ali com 0 vamos ali no sprite da nave é o mesmo tamanho 2 por 3 já está arrumado vamos utilizar aqui o próprio sprite force a posição de memória mais 18 o número 18 certinho a mesma cor primeira cor 0 deixa eu colocar aqui escudo e vamos exibir ele aqui com o novo sprite novo sprite force eu coloco separado aqui porque eu vou fazer o escudo piscar então ele tem que estar sendo lido o tempo todo a posição x da nave vai ser a mesma posição da nossa nave ok vai ficar em cima da nave e o escudo finaliza aqui com o return vamos testar jóia jóia ficou diferente o escudo tem que arrumar as cores dele mas dá para entender que está funcionando vamos fazer ele piscar para finalizar vou criar aqui em sistema duas variáveis que é o blink1 e o time blink1 todos começando com 0 é um contador tudo isso tem que estar dentro do jogo dentro do while enquanto o jogo está rolando ele vai fazer uma contagem quando o time for menor que 16 o blink é verdadeiro então o escudo vai aparecer quando ele for maior é falso e o escudo vai apagar vou colocar a condição aqui do contador se o time blink for maior que 20 ele vai contar até 20 e vai voltar a ser 0 beleza time blink++ para ele contar beleza agora eu vou adicionar isso para o meu move sprite quando o blink1 for verdadeiro ele exibe o escudo quando ele for 0 o escudo é apagado jóia vamos testar para a gente ver jóia jóia a velocidade o pessoal controla ali 20 vezes 10 30 tanto que o pessoal quiser jóia bom fizemos aí um novo sistema faltam todos os outros itens para a gente poder continuar espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem tiver algum problema com imagensis tem que utilizar o virtual box como eu fiz instalar o xp algum sistema mais antigo lembrando que eu usei o 32 beleza eu não vou usar mesmo é só para isso espero que o pessoal tenha gostado que gostou dá um like e até a próxima galera com mais programação valeu tchau 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 Obrigado.